No aniversário de 200 anos de independência dependente, o cenário para 2022 é O brasileiro vai tomar muito banho de pipoca Planejamento estratégico, trocar as plantações de soja e os pastos por milharal Projeção do Brasil a venir, metodologia pragmática da curva do futuro Cenário thinking, as mais modernas técnicas de geração de cenários prospectivos Prevision, before vision, chama o pai de santo A geração de cenários da análise prospectiva deverá permitir a antevisão da realidade futura Olhe os postos no futuro e ponha o que no buraco que o olho deixou A máquina do tempo não serve porque já vem com dilemas existenciais Agir no passado para modificar o presente não pode Espionar o futuro para agir no presente não pode Enquanto morava nos Países Baixos, René Descartes se maravilhou com uma penca de banana E um abacaxi antes que outros europeus Diagrama das bifurcações, análise de risco, aversão-ambiguidade Teoria da perspectiva, tudo para facilitar a gestão da curva do futuro O futuro está no equilíbrio técnico e comportamental Ou no tecnoprimitivismo A gestão de indivíduos auxiliada pelo referencial comportamental E cadê a voz do povo? Era comum as utopias latinas reclamarem da ausência do povo Da ignorância e passividade do povo As pesquisas descobrem, as pesquisas demonstram O núcleo de assuntos estratégicos da presidência da república atual Também conhecido como Burô Burros na Água Desenha desculpas para sua politicagem baçureira Eles dizem Deficiência humana número 1 A emoção destrói o autocontrole Deficiência humana número 2 Pessoas não conseguem entender plenalmente com o que estão lidando Eles ainda dizem É possível que uma decisão se inicie sob uma análise puramente racional E, depois, extrapole irracionalmente Para o que pode não passar de um mero golpe de sorte Essa frase é o desfacelamento da semiótica O ápice da retórica descabeçada Conclusão Um lance de dados jamais abolirá o acaso Turismo predador versus alien Os resorts se espalham pela costa brasileira All inclusive Camarão com chantilly Pinga velho barreiro servida na garrafa da boazinha Corais máquina de chope Ótimo vômito E a classe média ainda acha bonito Olha! Comida e bebida grátis A ONU deu carta branca para a colonização Acia-el-mar Todo mundo vai caçar nódulos de polimetal É o neocolonialismo Solta os pepinos do mar que eles fazem o trabalho sujo E a inteligência latino-americana Quer criar uma atmosfera autônoma Para as 500 pessoas mais brilhantes do continente Todo o resto do povo será derretido pelo sol escaldante Global warming Assim que a coisa esfriar A OCA libera o pessoal para moldar uma nova nação Projeto secreto da Defesa Nacional Brasileira Fazer uma fila de capoeiristas Bem na linha da areia com a água Em volta de toda a costa americana Só deixa passar com o voucher na mão Motoboys para patrulhar as fronteiras Aê! É nóis! E para patrulhar o gasoduto Brasil-Bolívia Tem muito boliviano fazendo gato no gasoduto Fura e instala direto na cozinha Pernilongo de gasoduto A curva do futuro Brasília vai virar um museu ativo e complexo hoteleiro Pecadores, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões Avarentos, maldizentes, rebeldes, ímpios e religiosos Profanadores Gente que se dá a embriaguez Que o traje a pai e mãe Gente de todas as raças e crenças Vindo apreciar o mundo Criado pelo arquiteto E apostar em jogos ultra sofisticados El Dorado no deserto brasileiro A churrascaria com sedes em Brasília e Mumbai Oferece exclusivo rodízio de animais em extinção Com as subcategorias Animais de selva tropical Animais polares Animais aquáticos E recriações genéticas A economia mundial é liderada pelas pessoas mais ignorantes e despreparadas do mundo A Europa deu uma guinada para trás no sonho pós-nacional A xenofobia agora é em 3D Os olhos utópicos do europeu estão de novo no sul da América E no Brasil, piratas continuam a carregar 3 mil toras de pau-tinta 3 mil peles de onça 600 papagaios falantes 100 mil dólares na cueca Um latino na Europa acrescenta mais de milhão na história Coloca mais de milhão de europeus do leste E voa lá Onde a vaca cai e o boi cai atrás Os boias frias do terceiro milênio O avião pau-de-arara Quem paga menos? Exilados 4 mil plus Conclusão número 1 Eu sou dócil e saudável Posso me adaptar no trabalho e ser regulado no espaço e tempo Tenho meus problemas, mas não deixo que interfiram em minha vida Estou conforme com meu papel e valores sociais e busco uma vida feliz Conclusão número 2 Femur Tu, cor com daste? O que seria dos subalternos do mundo sem a comida chinesa? Familiar e barata numa escala globalizante Gringo tem uma fama Brasileiro é Gosling O programa espacial brasileiro anuncia sua nova marca A imagem do índio lançando um satélite com seu arco Pés empurrando o arco e mãos puxando a corda para alcançar Marte em 5 minutos Afro-luso-tropicalismo É o Gilberto Freire encoxando a mãe de leite no tanque Mãos com a aspereza de um tatu e pesão do camponês Portinari Cultura é isso Cultura, almoço típico, exposição de cartazes russos, italianos e alemães O construtivismo, o futurismo Entrar na fila do cinema domingo e conseguir um bom lugar Vitória Cultura de massa e acertar o ponto da pizza Quanto de farinha, quanto de azeite, quanto de água, quanto de sal Ou saber arrancar o veneno da mandioca Marquito Madhatter Proletarização tingada A praça é do pombo O lado do povo é sempre algo abstrato Proletariado Sempre em relação ao trabalho e ao salariado como condição que define a vida Não tem lugar para vagabundo nesse discurso Não tem lugar para não trabalhador Para rebelde sem causa, para flaneiro Estudante tem status próprio, é juventude Burguesa é o capeta, motivo de toda desigualdade social Por sua ganância e falta de solidariedade Ele não é um companheiro O povo não existe enquanto não se libertar Não se emancipar, não se conscientizar Outros servem como guias Organizam, sobem num lugar mais altinho Mais alto, usa o microfone Fala para mais gente O líder que sai do meio do povo É parte do povo e ao mesmo tempo se destaca O chefe da manada, o anômalo Tem também o líder que sempre esteve bem pessoalmente Nunca passou fome Mas toma as dores do povo Do oprimido Do desrespeitado Do escravo E decide lutar por eles Não se pode ignorar a vontade de propriedade desse Que também quer terra Ou território Ou amor Ou algo quer As forças ocultas do desejo Saberam Os erros de Marx segundo Ode A São quatro Primeiro O que interessa ao homem não é a produção E sim o consumo Terceiro O que faz do comunismo Como de qualquer movimento coletivo Uma coisa importante É ainda e sempre aventura pessoal Terceiro mundismo Third worldism Trois e metade, s'il vous plaît As campanhas eleitorais falam em Emprego, segurança, saúde, educação A épica latino-americana fala em amor, miséria e liberdade Falar em amor é arrancar a peruca do candidato É abaixar as calças do candidato em praça pública É esticar a mão pro candidato e depois tocar violãozinho sozinho Se estivesse perdido no deserto do Saara e pudesse escolher uma coisa O que seria? Água Óculos escuro Espelho Ou mandioca Alalá O... Se Deus é brasileiro Alá é mais E tudo é Brasil A utopia é infinitesimamente brasileira de se desfazer como um Brasil Se debruçar sobre o mundo em escala um pra um Ou mais Em dobras Drobas Plicellonpli Plica explica